E aí, patriotas, como é que vocês estão, hein? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Enquanto o ano legislativo não comece efetivamente, esse desgoverno vem fazendo o que bem entende. E o pior de tudo, sem nenhum tipo de resistência. Mas isso deve durar até o mês que vem, dia 1º de fevereiro, quando o novo Congresso tomar posse e nós vamos eleger ali uma nova mesa diretora para as respectivas casas, tanto Câmara quanto o Senado. E eu me refiro principalmente à presidência do Senado, onde, se Deus quiser, nós vamos nos livrar de Rodrigo Pacheco. Um dos maiores, se não o maior sabotador da nação. E sim, meus amigos, há a possibilidade real da gente conseguir eleger ou o Rogério Marinho ou o senador Girão, tá? E não se preocupem com isso. É normal a gente ter ali 3, 4 ou até mais candidaturas antes da eleição para a presidência de uma casa, seja da Câmara, seja do Senado. Mas na reta final, um ou outro acaba abrindo mão da sua candidatura em favor de alguém para fortalecer o bloco. E é isso que deve acontecer. Ou o Rogério Marinho ou o senador Girão abrirão mão das suas candidaturas para apoiar, respectivamente, um ao outro, tá? E isso para contrapor o Rodrigo Pacheco, tá bom? Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir, vai frear aí várias das arbitrariedades que vêm acontecendo, principalmente por parte da toga, e vai conseguir barrar aí várias medidas absurdas que já estão sendo propostas por esse novo desgoverno, tá? E eu quero listar algumas delas aqui para vocês. E desde já eu peço que compartilhem esse vídeo, deixe o seu like desde já, porque ajuda no engajamento, tá certo? Veja só isso aqui. Lula defende moeda comum do Mercosul. Gente, é surreal isso aqui, né? O presidente Lula defendeu a adoção de uma moeda comum entre os países que integram o Mercosul durante a agenda na Argentina, né? Isso foi ontem. Abre aspas. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? Veja, isso aqui está até preocupando muita gente, mas sinceramente não me preocupa. Porque, meu, esse desgoverno aí não precisa de ajuda para quebrar a nossa moeda, não. Eles vão fazer isso sozinhos, né? Então, colocando ali num bloco do Mercosul a mesma moeda com os outros países, não vai fazer diferença. Eles vão destruir a nossa moeda de qualquer forma, né? É notório que o dólar vai explodir, vai aumentar, vai para as alturas, que vai aumentar a inflação. Aliás, já tem projeção para isso, né? Eles não precisam de ajuda para se destruírem. Eles vão fazer isso sozinhos, infelizmente. E o pior de tudo, né? A gente está no mesmo barco. Esse é que é o grande problema. Mas vejam só isso aqui. Ontem ainda, o Lula elogiou economia argentina que terminou o ano com inflação de 94,8%. Foi um dos países que pior se saiu da pandemia. Foi a Argentina. Vocês têm noção do que significa 95% de inflação? Gente, em um período de um ano, significa que o teu poder de compra diminuiu pela metade. É algo surreal, né? E vejam aqui o vídeo dele falando. A Argentina terminou o ano de 2022 em uma situação privilegiada. A Argentina terminou em 2022 em uma situação privilegiada. Não apenas na economia, na política, mas no futebol. Vocês viram ali o que ele falou, né? Não apenas na economia. A Argentina terminou o ano com uma situação privilegiada na economia, né? Eu não sei se ele dilmou ali ou se ele quis fazer um agrado para o seu companheiro, né? O Fernandes. Mas, cara, isso aqui é um tapa na nossa cara. É um absurdo. Situação privilegiada, terminar o ano com 100% quase de inflação. Você está de sacanagem comigo, né? A Argentina só se deu bem esse ano aí no futebol, tá? Ganhou a Copa do Mundo. Nada mais, meu amigo. Nada mais mesmo. Vejam mais essa aqui. Lula confirma que BNDES financiará obras de gasoduto argentino. Bom, não é o BNDES, tá? Para quem não sabe, o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, é um banco público, praticamente. Ele foi criado ali para fomentar indústria, emprego interno. É o Banco Nacional do Desenvolvimento. Só que o PT quer colocar um I ali, né? Quer transformar em Banco Internacional do Desenvolvimento. B-I-N-D-S, né? Como foi no passado. Financiou obra em Cuba, na Venezuela e outros países, né? Após encontro com Alberto Fernandes, o presidente disse que países maiores têm que auxiliar os países que têm menos condições. Uma ova, meu amigo. O meu dinheiro? O meu dinheiro? Você quer que eu trabalhe, pague imposto, raro e pra caramba para financiar obra em outros países que não tem nada a ver com o Brasil? É uma ova, meu amigo. O que a Argentina tem a oferecer para o Brasil que a gente tem que financiar a obra lá? Tá de brincadeira? Eu quero perguntar para você, petista, que certamente está assistindo esse vídeo também, né? Você concorda que você votou no Lula para financiar obra em outro país? Você sabe que essas obras que ele está querendo financiar serão com o seu dinheiro? Acho que você não tem noção disso, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta segunda-feira que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, financiará parte de obra do gasoduto Nestor Kirchner. O chefe do executivo classificou críticas ao apoio financeiro do Brasil ao empreendimento argentino como pura ignorância. Claro, é ignorância minha, né? É ignorância minha criticar aí o porto de Mariel em Cuba que o Brasil financiou, né? É criticar o metrô lá de Caracas, na Venezuela, que o Brasil financiou com o nosso dinheiro e que até agora não foram pagos, né? É claro que é totalmente ignorância minha. É claro que é muito melhor você financiar a construção de um porto em Cuba enquanto o estado do Piauí não tem porto. É claro que é muito melhor você financiar a construção de um metrô na capital da Venezuela enquanto Belo Horizonte uma das maiores cidades do Brasil um polo industrial muito importante inclusive não tem metrô. É claro, é ignorância minha criticar isso aqui, né? E vejam só que maravilha que vai ser mais essa obra financiada com dinheiro público. Venezuela e Cuba Porto de Mariel e o metrô de Caracas financiados com seu dinheiro ainda devem mais de 2,7 bilhões por empréstimos do BNDES. E eu quero relembrar aqui o que o presidente Bolsonaro fez questão de ressaltar tanto. Cuba deu a garantia desse empréstimo aqui em charuto. Você fuma? Eu não, né? Mesmo o total já quitado não foi pago por Cuba e Venezuela que acabaram dando o calote. Quem vai pagar essa conta? É a pergunta que eu faço pra você petista que fez o L, né? Ou a turminha da Isentolândia aí que se absteve. Nem Lula nem Bolsonaro eu vou votar em branco. Tá feliz? Faz o L agora, né? Faz o L. Quem é que vai pagar essa conta? Você. Venezuela e Cuba ainda devem 529 milhões de dólares, tá? Então o valor convertido aí dá 2,7 bilhões de reais. Ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A quantia se convertida ultrapassa os 2,7 bilhões. O valor representa cerca de 25% do total emprestado aos dois países durante os governos Lula e Dilma ambos do PT. Os dados estão disponíveis no site do Banco Estatal, né? E vale lembrar também o seguinte Na semana passada infelizmente nós tivemos a notícia triste notícia de que índios em território brasileiro perderam a vida, né? Estavam em situações precárias passando fome dificuldades e tudo mais enquanto o desgoverno Lula direcionou já antecipou ali que iria direcionar 10 bilhões de reais para a cultura para a cultura e agora ao invés de se preocupar com a situação dos índios o Lula está dizendo que vai financiar obras no país vizinho quer dizer faz o L faz o L aí petista faz o L aí isentão tem gente morrendo em território brasileiro e o cara dizendo que vai financiar obra no país vizinho é isso que se avizinha meus amigos infelizmente é um futuro sombrio que se a gente não fizer nada se realmente nós não mudarmos o presidente do senado para então nós articularmos quem sabe uma oposição uma espécie de resistência tirar esse desgoverno e vislumbrar algum futuro em 2026 a situação realmente só vai piorar né? mas eu tenho fé que nós vamos conseguir e é por isso que nós precisamos pressionar os senadores principalmente para que votem em Rogério Marinho ou o senador Girão e não em Rodrigo Pacheco tá? então acessem lá o voto do Gustavo Gaia aliás o site do Gustavo Gaia o comovotasenador.com.br pegue o contato do deputado aliás do senador que ainda está indeciso e entre em contato com ele encha o saco do cara para não votar em Rodrigo Pacheco Pacheco não essa tem que ser a pauta até o dia da eleição da presidência do senado tá? então peço que você compartilhe esse vídeo deixe o seu like inscreva-se no canal se for novo por aqui muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima